Eu converso aqui agora com a Giza Meia, ela é professora e educadora aqui em New York e veio fazer uma participação do concurso Boneca Viva. Giza, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala um pouquinho pra gente da sua participação e do seu envolvimento com as crianças. Foi muito gostoso a participação, o desenvolvimento das crianças foi ótimo, tiveram intimidade com o palco. A minha primeira vez pra fazer isso foi muito gostoso, eu amei. Estou muito feliz com o resultado. Qual que é a influência que um concurso desse pode trazer pra uma criança? Um desenvolvimento cultural maior, uma desinibição ao público muito maior, um entrosamento com pessoas adultas, o público em si aplaudindo, é muito gostoso. Esse é um desenvolvimento cultural e emocional pra criança também, muito bom. É isso aí, são as palavras aqui da Giza Meia. Giza Meia, que tá aqui participando desse primeiro concurso da Boneca Viva. Muito obrigada. Obrigada a você.